Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo o nosso bloco de entrevistas hoje para fazer um apanhado das eleições de 2022 com o jornalista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar aqui, Alexandre. Olá, Jorge Tais, eu que agradeço. É muito legal fazer umas reflexões contigo e com teus espectadores nesse momento tão importante da nossa democracia. Bom, a gente viveu hoje uma situação inusitada, que são as barreiras nas rodovias, que começou ontem à noite, logo após o resultado da apuração final da eleição. E isso justamente no Estado, que por quase unanimidade apoiou o presidente Jair Bolsonaro. Pois é, quase unanimidade apoiou o presidente Jair Bolsonaro. Pois é, não é só aqui em Santa Catarina, no Rio de Janeiro também tem, tem no Rio Grande do Sul, mas é interessante isso, porque não é um protesto. Protesto é quando a gente está protestando contra algo. Não, é uma manifestação de descontentamento contra o resultado da eleição. A gente até entende que isso tenha acontecido ontem, cabeça inchada, triste, vai lá para reclamar, mas hoje toca a vida. A partir de hoje, estão prejudicando milhões e milhões de catarinenses que votaram no Bolsonaro, que apoiaram o presidente Bolsonaro com esse tipo de manifestação. E é importante, Jorge Tais, até o meio-dia dessa segunda-feira, tinham 18 pontos de paralisação. E segundo a própria Polícia Rodoviária Federal, não tinham mais de 2 mil pessoas nesses 18 pontos. O ponto que talvez tivesse mais gente eram 100 pessoas. Ou seja, são pontos isolados de grupos de 100, 150 pessoas, 50 pessoas, que estão parando em Santa Catarina. A gente já percebe o posto de gasolina com longas filas, aquela ansiedade, aquela preocupação. Gente, é uma eleição, a democracia é isso. O candidato do PT ganhou com 2 milhões de votos de vantagem do candidato do PL. Tem que se respeitar. Não há uma acusação contra o funcionamento das urnas, contra roubo de eleitores, contra roubo de votos. Então tem que se respeitar o resultado, qual que fosse. Essa era a nossa grande preocupação. Mas muito isso também sinaliza com a postura do candidato derrotado, que não veio a público reconhecer o resultado, que não veio a público logo depois do processo eleitoral se manifestar, desejar boa sorte para o Brasil. Então isso também diz muito o que aconteceu na semana que antecedeu a eleição, com o Roberto Jefferson, que é aliado do presidente Bolsonaro, recebendo policiais federais com granada, com fuzil, com a Carla Zambelli, que é uma deputada federal aliadíssima de Bolsonaro, correndo atrás de um cidadão com uma arma em punho, cheio de segurança, dando tiro. Então esse tipo de coisa não é admissível numa democracia, não é admissível em pleno ano de 2022. Então as pessoas que estão fazendo esses atos podem se manifestar, vão, ocupem as praças, ocupem as marginais, mas pense que eles estão prejudicando outros e outros e outros eleitores de Bolsonaro. E quem não é eleitor de Bolsonaro também está sendo prejudicado com uma manifestação infeliz dessa. E cria uma revolta ainda maior, né? Esse era o momento para estar se desenhando daqui a quatro anos, né? Como recuperar o que se perdeu, né? Não dá para ganhar no grito. Eleição não dá para ganhar no grito. As pessoas acham isso, não é possível esse tipo de coisa. Então tem que se respeitar. Pode ficar chateado, pode ficar triste, pode ficar de ressaca, mas tem que se respeitar o resultado das urnas. O presidente Bolsonaro avançou muito nesse segundo turno. Ele fez praticamente 7 milhões de votos a mais do que ele tinha feito no primeiro turno. Mas o presidente Lula, que largou com uma vantagem de 6 milhões de votos, fez 3 milhões de votos a mais. E aí em Santa Catarina e nesses movimentos que estavam organizando as manifestações, a gente vê várias manifestações criticando o povo do Nordeste, fazendo atos de xenofobia, crime, que é isso. Mas deixando claro que em relação a 2018, o Lula fez na região Sul e Sudeste 7 milhões de votos a mais que o PT fez em 2018. Então não dá para dizer que foi o Nordeste que deu a eleição para o Lula. Foi o conjunto de votos que fez isso. Então em Santa Catarina também teve uma vota. 30% dos eleitores catarinenses, que é um Estado menor, que é o Estado bolsonarista, votou no Lula. Esse povo precisa ser respeitado. Então a gente tem que entender. É democracia, é o jogo democrático. E o jogo democrático foi bastante liso, bastante correto, dentro das quatro linhas, como o presidente gosta de falar. E precisa então ter o resultado respeitado. Qual é o tamanho da culpa do presidente nesse resultado da eleição? Primeiro, é o primeiro candidato, presidente, candidato à reeleição, que perde. Então diz muito sobre o governo dele. Ele, o presidente Bolsonaro, nós temos vários pontos a se questionar, mas eu acho que tem alguns muito importantes. O principal foi o combate à pandemia. A única coisa que dá para dizer de positivo que ele fez foi a liberação de recursos para os Estados atuarem. Mas ele negou a pandemia, ele negou os medicamentos, ele negou a vacina e fez vários procedimentos contrários e, principalmente, não foi empático com as vítimas. A gente percebe muita gente colocando nas suas redes sociais luto pelo Brasil, mas essas pessoas não botaram luto com as mais de 600 mil pessoas que morreram em todo o Brasil. Então o presidente teve uma condução desastrosa da pandemia. E, principalmente, isso que mais pega no eleitor, na questão da economia. O governo Bolsonaro foi muito ruim na economia e agora, nessa reta final de campanha, fez um pacote de benesses que eu nunca vi na minha vida. Dinheiro para caminhoneiro, dinheiro para taxista, redução dos impostos de combustíveis, de tarifa de energia e uma série de benefícios com o Asílio Brasil, que praticamente é um estelionato eleitoral. E, mesmo assim, não foi capaz de reverter. Então são duas situações que dá para colocar a responsabilidade no presidente. Fora outras coisas de incitar a violência, da questão do desmatamento, da questão da política internacional, que também maculam a imagem do Brasil aqui e lá fora. Vamos trazer agora a eleição aqui para Santa Catarina, né? Já era esperada uma vitória do Jorginho Melo sobre o petista Décio Lima. A diferença foi muito grande, né? Se esperava tanta diferença assim. Aqui em Blumenau, por exemplo, né? O Décio tem o eleitorado dele aqui, mas também foi inexpressivo, né? Aqui em Blumenau. É, esse é o fenômeno a ser estudado ali na frente. Mas, como a gente sempre tem dito, Santa Catarina é um estado que se confirma, pela segunda eleição seguida, é conservador. Estado bastante conservador, que mostra, no parâmetro é isso, 70% mais conservador, 30% no caráter mais progressista. É isso que a gente tem que entender. O Jorginho Melo foi uma aposta que, na pré-campanha, muitos analistas, inclusive eu, ficavam com o pé atrás do sucesso. Porque ele não conseguiu angariar apoios, ele concorreu sozinho com 22. E o próprio presidente Bolsonaro, que era o seu principal cabo eleitoral, ele não manifestava apoio. Então, tudo levava a crer que a candidatura de Jorginho Melo não prosperasse. E essa talvez tenha sido a grande qualidade dele, que ele bancou 22. Ele aceitou que o presidente colocasse um candidato ao Senado desconhecido, inexpressivo até então, que virou senador eleito, o Jorge Seif. Ele bancou todo esse processo e conseguiu com a Onda 22 em Santa Catarina um resultado muito expressivo, vencendo outros candidatos que também tinham algum tipo de ligação com o presidente Bolsonaro, em especial o Esperidião Amin. E ele conquistou esse resultado legitimamente, merecidamente. E agora a gente precisa olhar com bastante atenção. Porque assim como todos os candidatos, mas só quem fica para contar a história é o Jorginho Melo, que é o candidato eleito, fizeram promessas muito grandes, muito fortes. Por exemplo, ele prometeu em seis meses que as cirurgias eletivas iam acabar com a fila. Nossa, vamos cobrar isso. Ele prometeu, ele ganhou voto. Ele prometeu faculdade gratuita para praticamente todos os estudantes, com um pacote lá de bondade, de bolsa, onde tu ia trabalhar uma vez por semana e ia poder pagar. Pô, isso aí, vamos cobrar dele. Então, fica a expectativa e a torcida para que ele faça um bom governo. E lembrando que ele construiu a sua campanha política numa perspectiva que ele ia governar durante quatro anos, alinhado com o presidente da república. E isso não aconteceu. Então, ele vai ter que se moldar a essa nova realidade. Mas o Jorginho é um político experiente, já pulou de vários e vários partidos. Então, ele tem tudo para saber como é que se joga o jogo e também dançar a música que estiver tocando na hora. Bom, para isso ele tem habilidade, né? Já mostrou isso. Voltando ao cenário nacional, o Lula vai começar a governar a partir de janeiro com uma das maiores oposições, se eu não me engano, que um presidente já teve, né? Mas aí vem a mesma qualidade que a gente falou do Jorginho. O Lula tem ainda em maior nível, que é a capacidade de articular, de conversar, de se mexer entre os pares, né? De se mexer entre os cristais. Eu tenho a convicção que durante o processo do impeachment da Dilma, se fosse Lula o presidente naquela época, não teria acontecido. Faltou habilidade para a Dilma e faltou também vontade dela de fazer isso, ela não aceitava esse tipo de coisa. Faltou essa habilidade para negociar com o parlamento e que o Lula tem de sobra. Então, sim, principalmente no Senado, o PL do partido do presidente Bolsonaro fez uma bancada muito consistente, na Câmara dos Deputados também fez, mas não é a maioria. Não é a maioria. E lembrando que, tu acompanha também a política, quando que o Centrão não esteve aliado de alguma forma com o governante de plantão? A gente vê muito dessa bancada religiosa, essa bancada evangélica que tem um peso importante da Câmara dos Deputados. Esses aí também estavam tudo aliados com o governo do PT. Então, eu acredito que, fora os radicais do bolsonarismo raiz, esses mais fortes, que tendem a ficar isolados, o resto tudo vai aguardar sinalizações do presidente eleito de conversas e composições. Ele já disse, o Lula, que a primeira coisa que ele vai fazer de tomar posse é conversar com todos os governadores eleitos. Pô, essa é uma sinalização importante. Tu lembra do Bolsonaro ter conversado alguma vez com os governadores eleitos? Então, tem algumas sinalizações que o Lula já indica que vai fazer que podem ser positivas e amenizar essa dificuldade. Tudo também depende dessa reação inicial do presidente Bolsonaro nesse momento. Com certeza. Trazendo todo esse cenário de 2022, levando para 2024 aqui em Blumenau. Que reflexos, Alexandre, que você hoje, claro que com o tempo as coisas mudam, mas que você enxerga hoje para daqui a dois anos uma eleição municipal aqui em Blumenau? Pois é. A eleição era uma numa perspectiva de Carlos Moisés ir para o segundo turno e conseguir ser reeleito. Ali tinha um desenho muito favorável ao grupo do prefeito Mário Hildebrandt e com a vice Maria Regina como provável candidata. Agora, esse insucesso do governador Carlos Moisés, eu acho que ele repagina muita coisa aqui. Quem era o candidato muito favorito que sempre se falava a partir de 2020? O Odair Tramontim. O desempenho dele não foi tão bom assim em Santa Catarina como candidato ao governo. O novo vai ter alguns problemas a serem enfrentados em 2024 por causa da cláusula de barreira. Ele não tem mais obrigatoriedade, por exemplo, de ser convidado para participar de entrevistas ou de debates políticos. Então, essa questão do Odair Tramontim ficou confusa. Como é que vai estar o PT daqui a dois anos? A deputada Ana Paula Lima vai diminuir a rejeição ao PT aqui? Mas o que eu tenho conversado com muitas lideranças é percebido uma perspectiva muito grande de se construir os novos nomes. Blumenau e a política como um todo precisam renovar nomes. Nós temos nomes muito, muito bons. A gente precisa de cara nova para a política, renovação. Então, a gente vê pessoas aqui, o prefeito de Indaial, a presidente da Câmara de Gaspar, o próprio Napoleão Bernardes, um candidato a vereador que foi nosso colega ali na faculdade de Ibs, que é o Javô Pato, que fez uma belíssima votação. Então, eu estou falando de diferentes espectros políticos, essa gurizada, o Napoleão já não é tão novo, mas ainda é uma novidade, essa gurizada precisa vir para a rua para a gente ter mais espaço, para a gente reconstruir a política em outras bases. Então, com relação à eleição presidencial de prefeito em 2024, tinha um desenho que era uma candidatura oficial de Maria Regina Soares, que eu já nem sei se sustenta até lá na frente. Então, tem muita água para rolar. O João Paulo Klein, que sempre é um nome, acabou não concorrendo para deputado, ou seja, também tinha uma dúvida se ia conseguir se eleger. Então, tem muita coisa para acontecer. Mário Wildebrand não é mais candidato à reeleição, ele não pode concorrer. Quem seria o nome? E o Ivan Nats, que fez uma expressiva votação, teve ao lado do Jorginho Melo esse tempo todo. mas também a gente conhece o patamar do Ivan Nats em Blumenau. Ele melhorou a votação em Blumenau? Melhorou, mas ainda não a ponto de ter essa perspectiva para uma campanha prefeito. E, de novo, esse discurso, ele se elegeu em cima do número também, 22, numa onda muito importante. Nats fez um belo trabalho na Assembleia Legislativa, fez um belo trabalho na campanha eleitoral, mas agora é o seguinte, que essa onda 22 permanece ou não permanece? Né? Então, é essa dúvida que o que que o Bolsonaro e o bolsonarismo vão fazer a partir de agora? Eles vão sair de cena? Eles vão para uma reação mais propositiva? Eles vão para o tunonado que aí sim se enterram de vez? Então, tem muita coisa a acontecer. O Ivan é um bom nome, mas ele tem, historicamente, já tentou, se eu não me engano, três vezes, e as três vezes a eleição dele foi muito fraca. Obrigado pela sua participação, Alexandre. Obrigado a você, Jorge Tais. Obrigado a você que nos acompanhou também.